Quer ver a imagem? Coloca a imagem lá, o carro, o veículo tá indo, olha lá, ô, vai rodar, vai rodar, vai rodar, aí rodou, rodou, e aí, 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 meu Deus do céu, olha o acidente! Isso aconteceu um pouco à frente de Apucarana, no município de Califórnia, um veículo que tava indo pela rodovia, o pessoal tava filmando, né, e de repente a ultrapassagem, a pessoa entrou ultrapassando numa curva também, né, foi na curva ali, ali tem aquela, eu acho que a pessoa entrou, pista molhada, né, perdeu o controle e arrebentou com o veículo, por Deus, por Deus, não vinha nenhum outro veículo na hora, na pista contrária, tinha vindo, mas lá longe, ó, e o acidente realmente chamou atenção, isso ali, perto de Califórnia, um pouco à frente ali, da cidade de Apucarana.